Salve pessoal, mais um vídeo do nosso canal do YouTube, cerveja de todos jeitos, degustando um beer pack para vocês, um beer pack especial, são quatro cervejas fabricadas com a parceria com a Whey, quatro rótulos únicos e especiais para o beer pack, ninguém vai ter acesso a eles aí, degustando uma coffee Irish, proposta de cerveja ser uma Irish Red, uma cerveja mais seca, mais maltada, leve ao mesmo tempo, com mais profil de malte e com café, esse café é um café orgânico e depois ele passa por uma torra leve, depois ele passa por uma maturação da Ica de Jack Daniels, essa receita foi sugerida pelo Rafael Simão, lá de Francisco Peltrão, parabéns então né cara, pelo sucesso aí da receita, foram mais de 1500 receitas cadastradas, só quatro aí produzidas né, a gente não conseguia produzir todas, mas vamos ver como é que ela tá né, interessado nessa questão do café orgânico, ver como é que ele realmente vai se comportar aí, supostamente vai ser uma cerveja alérgica, refrescante, com as notas do café um pouco mais acentuadas, servindo no copo você consegue ver que ela tem uma alta formação de espuma, ela vai ter sim uma alta retenção né, tem bastante efervescência subindo aqui no copo, uma cor cobre clara, brilhante, notas vermelhadas aí, um caramelo né, bem bonita cerveja, um aroma, o café fica evidente, realmente esse café verde né, o grão do café mesmo, bem interessante o aroma do café domina, tem um pouco de aroma de malte, leve um leve caramelo, biscoito no fundo, mas tá em segundo plano, não pega o aroma de lúpulo mel, esse cheiro do café tá bem gostoso, um sabor, aparece mais maltado em primeiro plano, tem mais um tofe, um caramelo, um pão, logo na sequência vem esse café com umas notas mais amadeiradas né, provavelmente por causa do barril, que ele é maturado, mas no tempo de final de boca ela não seja seca, limpa, retrogosto é médio, de persistência, não seja que vai ficar muito tempo na boca, mas o que ela fica, ela ainda entrega o café tá bem gostoso, pra quem gosta de café vai se impressionar, pra quem não gosta de café, também dá pra tomar ela, porque ela não traz tanto que as nossas torradas amargas, que a gente, como não fala em café, normalmente tá acostumado a assimilar, tá leve, refrescante, dentro da proposta do estilo, com adição de café, esse café orgânico, no aroma tá bem, bem gostoso, o sabor ele não aparece tanto, ele parece mais um aroma do que um sabor, uma excelente cerveja do pack, uma ótima escolha de receita, parabéns né, acho que, espero que vocês gostem também, se alguém tiver algum comentário sobre a degustação, deixa aí no nosso vídeo, que a gente vai acompanhando, respondendo, valeu? E aí E aí